Garota, por mais que você goste de alguém, não corra atrás não. Não se humilhe, você não precisa disso. Você é linda, você é maravilhosa. Se não der certo com esse, com certeza vai dar certo com outro. Pois você é uma pessoa incrível. Não precisa estar correndo atrás e muito menos se humilhando por ninguém não. Se ele não te quer, vai ter quem queira. Então por favor, levante a cabeça e vá curtir, vá se divertir. Chorar por causa dele não vale a pena. Tem gente que sai da sua vida achando que vai fazer falta. Quando na realidade faz um favor, você sente um alívio de a pessoa ter evaporado. Se eu estou te incomodando, queridinha, é porque você está prestando muita atenção em mim, viu? E se você está prestando muita atenção em mim, está passando vergonha. Enquanto você está aí perdendo seu tempo, procurando saber da minha vida, se importando comigo, eu estou linda e plena, vivendo. E nem aí pra você, pra falar... Like?